E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal se você já não é nosso inscrito. Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos, comentando nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos e também deixando aquele like para nós. Grande abraço a todos vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, é fácil, fácil. Basta clicar onde está escrito inscreva-se que você vai fazer parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que é bom ativar o sininho de notificação, pois não temos horário definitivo para postar os nossos vídeos, mas graças a Deus todo dia sai vídeo aí para vocês aí no canal Oficina GTI. E no último carro que a gente mexeu aí foi o Fiat Ideia e agora a gente vai de Renault Sandero 2008 aí, fazer uma manutençãozinha num vidro que não estava abrindo e vou mostrar para vocês como funciona um motor de vidro elétrico do seu veículo aí. Então vamos ao vídeo. Então pessoal, estamos aí já com o pano de porta aberto do Sandero, certo? Esse tapão de porta a gente retirou. E para quem não conhece aí, ó, essa peça que está aparecendo aqui é o motor do vidro elétrico. Quando se dá o comando lá dentro, no botão, ele que faz o vidro subir e descer aí, ó. Assim que funciona um vidro elétrico por dentro. Então como funciona o vidro elétrico para o motor reverter, fazer a reversão? Todo motor que tiver imã nos campos e ele for monofásico, apenas dois fios, pode se reverter o sentido de rotação dele. Observe que a chave quando acende aqui, ó, nesse aqui isso é uma chave de polaridade. Para quem não conhece chave de polaridade, esse é um dos modelos. Esse modelo eu fiz, eu que fabriquei esse modelo, dá para vocês verem aí, ó. E funciona 100%. Lâmpada vermelha, positivo, lâmpada branca, no caso era uma verde, mas quebrou. E eu coloquei essa branca aqui. Lâmpada branca, negativo. Ou seja, ninguém está pressionando o botão, está os dois negativo. A chave está acesa as duas fases, porque indica que a chave está ligada. Mas a partir do momento que a gente aciona o botão para um lado, ele acende o positivo. Quando se toca o botão para o outro lado, ele acende o positivo. Ou seja, uma hora vai entrar a corrente por aqui, vai andar para um lado, na outra hora vai entrar a corrente por aqui, o positivo, para o outro lado. E também tem a chave interna, que é o botão do vidro elétrico, que eu vou mostrar para vocês. Então aqui pessoal, está o botão que faz o levantamento e o descimento do vidro, ou o abaixamento do vidro. Então existe cinco fios aqui. O primeiro fio, ele é pulso do motor. O segundo fio, ele é negativo. O terceiro fio, o terceiro fio, ele é pó-chave. Esse fiozinho aqui, ele é a luzinha que faz acender aqui, a corrente que faz acender aqui, ele vem um neutro aqui. E o número cinco, ele é o pulso do vidro. Quando ele sobe, dá pulso positivo, e quando ele desce, dá pulso positivo aqui. Então esses aqui que vão lá para o motor, que aparece lá. Então esse carro não estava abrindo e nem fechando o vidro, ele estava com o fio interrompido aqui atrás, a gente já arrumou. E o botão também, ele não estava trabalhando bem. A gente passou um limpa-contato nele, e o botãozinho está funcionando, show de bola aí. Então basicamente é para vocês aí que queiram fazer alguma manutenção, alguma coisa aí, saber como é que funciona. Esse botão, eles são encaixados dessa maneira aqui dentro, e para ser removido, tem que extrair ele de lá, com bastante cuidado, para não danificar o botão aí. Então, Fit, ou melhor, Fit não, né? Renault Sandero, manutenção do vidro elétrico pronta. E aqui na lateral do painel, pessoal, é a caixa de fusível do Renault. Observe que ele é um carro 2008, mas observe o seguinte, o que chama atenção. Observe a ferrugem que está iniciando aqui. Em outros pontos desse carro, eu que tirei aquela parte de baixo ali, está dessa mesma maneira aí, né? Então, é, às vezes o pessoal compra um novo, com medo de ferrugem, mas 2008 já com ferrugem aí. Estou mostrando a frente aí para vocês, do motor do Sandero, certo? E em breve a gente vai fazer mais uma manutenção aí nesse carro aí, se o cliente quiser, e aí eu mostro mais detalhes aí para vocês. Então, pessoal, esse foi mais um videozinho, espero que vocês tenham gostado aí. Quem gostou, deixa aquele like para nós aí. Mais uma vez, obrigado a todos que estão comentando nossos vídeos, se inscrevendo no canal, compartilhando aí com seus amigos, e também deixando aquele like para nós. Grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, e foi! E aí